primeiramente bom dia vamos para a última prova do sul americano aí de meio fundo fundo teremos o monstro brabo tiaguinho é do rosário aí na prova um cara aí que a gente sabe que corre pouco né time um monstro e vamos torcer aí para que ele consiga fazer uma boa marca hoje é nesses 800 metros está em busca do índice olímpico que é um 45 20 puxada em mas ele já correu abaixo disso né ele tem como melhor marca aí nos 800 um 44 e 81 então vamos ficar na torcida mas faz um tempinho que ele que ele que ele não corre para um 44 né ele correu isso lá em 2017 como eu disse mas ele está vindo bem já correu em 46 esse ano tem tudo para fazer em 45 e o detalhe é o seguinte se ele não conseguir um 45 20 ele ainda pode se classificar pelo ranking o sul americano distribui pontos importantes para que os atletas são quase 200 pontos para computar no ranking e aí ele entrar como um dos atletas é no ranking aí que classificam 48 atletas para os 800 metros rasos então vamos na expectativa aí na torcida com o brasileiro lembrando que além do tiaguinho a gente e não deu falso start aí a gente vai ter uma nova largada além do tiaguinho a gente tem o eduardo ribeiro na prova também vamos ficar na torcida e na expectativa para que ele consiga melhorar sua melhor marca vamos torcer bastante aí para ele então vamos lá vamos lá vamos aí agora a próxima saída deve valer né time tô com meu cronômetro aqui na torcida pelo tiaguinho vamos torcer por um 45 vamos torcer aí vamos torcer aí vamos lá vamos lá tiaguinho vamos monstro vamos para cima time vamos que vamos e agora acho que vai em time e agora acho que vai dar certo a largada e os atletas se posicionando na marca preparados largou vamos para cima moleque são duas voltas na pista os atletas correm raiado por 100 metros depois todo mundo atacando a borda da pista a raia 1 então vamos na torcida aí pelo brasileiro expectativa pelo tiaguinho rosário vamos para cima deles nossa largou bem forte o garotinho ali hein largou bem forte o atleta ali que vai à frente que eu não consegui identificar quem é agora bem forte mesmo e tá metendo o cacete ali na primeira volta essa primeira volta vou te falar o negócio deve vir para 5051 tiaguinho ali na terceira posição a gente sabe que o tiaguinho faz uma prova bem cadenciada bem consistente e costuma dar aquela tacada no final caraca mano o cara passou para 49 a primeira volta isso é bom isso é bom porque faz faz uma prova ser mais forte mais rápida vamos lá tiaguinho agora é a hora moleque vamos atacar o segundo aí já começar a encostar no líder da prova para quando entrar ali nos duzentinhos finais e para cima vamos monstro abriu abriu já abriu para atacar vai atacar o segundo colocado tiaguinho vamos para cima moleque vamos 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 para cima vamos para cima vai encostar vai encostar já está encostando hein vem tempo hein vai vir um tem passo aí para o tiaguinho vem o vamo monstro engoliu já foi engoliu mete marcha vamos para cima vamos para cima vamos para cima não diminui não relaxa não vamo 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 monstro vamo 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 ô louco olha no meu cronômetro eu peguei 1,45 hein time deu 1,45 sensacional aí o tiaguinho coloca a mão na cabeça ali com certeza já deve ter visto que rolou em 45 vamos ficar no aguarda aí do tempo oficial vamos ficar na expectativa temos o tempo oficial tiaguinho vence 1,4562 que tem passo do brasileiro vai somar pontos importantes no ranking mundial para representar o brasil lá em tóquio sensacional o menino é bruto demais tivê parabéns tiaguinho mandou muito moleque 1,4562 para vencer a prova o Eduardo Ribeiro fazendo 1,572 bela prova aí do tiaguinho segunda posição para o Jonathan Rodrigues com 1,4701 e terceira posição para o Ryan Parra com 1,4778 e assim a gente encerra mais um vídeo aqui no canal não se esqueça de deixar seu like dá aquela moral para a gente se inscreva no canal e ative o sininho de notificação vou deixar também sugestões de vídeos anteriores para vocês acompanharem muito obrigado se você assistiu até aqui fiquem com Deus bons treinos e até o próximo vídeo